Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada acabou de ser liberado, a atualização massiva 18.10, né, claro Muitos vazamentos, novidades, eu vou comentar tudo agora com vocês Pra começar então, né, mostrando os itens vazados Primeiramente, as skins Olhem só, uma skin épica foi vazada, essa skin aqui do cubo Chamada Geometric, né, então vai custar 1500 bucks, logicamente, na loja, já que é uma skin épica Então, né, finalmente a skin do cubo, né, chegando no game, já tinha falado sobre ela Há um bom tempo atrás, é uma concept, que é porque games até mesmo Tinha colocado numa pesquisa um tempo atrás Então, né, pelo jeito vai chegar aí no jogo já nas próximas semanas E as outras skins, todas elas, são da raridade rara Olhem só, essa skin feminina aqui, chamada Ione, acho que é assim que se fala Olhem só que skin bonita, mano, eu achei essa skin muito da hora E como se trata, né, de uma skin rara, possivelmente, né, quase certo aí Vai custar 1200 bucks Também foi vazado a versão de Halloween da Renegade Rider, né, que eu tinha comentado no vídeo de ontem Tinha sido anunciada pela própria Epic, numa imagem divulgada por eles E olhem só que bacana, né, então a mistura ali do caveirão, né, com a Renegade E também a da raridade rara Então, pelo jeito, né, Epic, se for lançar uma outra versão da Renegade Rider no futuro Vai ser da versão rara também Levando em conta, né, que a original é rara A versão de Natal lançada um tempo atrás também foi rara E a de Halloween também vai ser rara Eu acredito, né, que a Renegade não vai, né, passar aí de 1200 V-Bugs E por fim, então, né, foi vazado outra skin de Halloween Que é essa aí, chamada Curdle Screen Leader Que é uma skin, né, toda maluca ali, né, mistura de coelho com tomate Uma skin meio macabra, né, claro, com essa temática de Halloween Mas eu, sinceramente, gostei muito daquela skin feminina que eu mostrei antes Chamada Ione, achei uma skin bem bonita Então tá aí, menos todas as quatro skins vazadas Não teve nenhuma skin lendária, né, nenhuma skin de outra raridade Somente épico e raro mesmo Não teve tanto vazamento assim de skin Mas lembrando que, possivelmente, no evento de Halloween Vai começar aqui umas duas, três semanas E, claro, geralmente, no evento, muitas skins são vazadas, né Então fique ligado, essas skins aqui, né, podem ser lançadas nas próximas semanas Pra dar início, né, no caso, ao evento de Halloween As mochilas dessas skins são essas aí da tela, tá Como dá pra ver, então, a mochila do cubo vai ser bem legal, né Vai ter, tipo, uma construçãozinha ali A mochila da Renegade vai ser uma caveira ali muito louca E também as outras duas mochilas, né, como dá pra ver Uma delas é uma lhama ali com um rosto, né, diferenciado bem da hora E olhem só, quatro picaretas também foram vazadas, né Cada skin vai ter sua própria picareta também E também, né, tudo aí da mesma raridade Do cubo roxo e o resto, tudo picareta rara Como dá pra ver, duas picaretas duplas E eu achei bem legal, né, o conjunto daquela skin de Halloween um pouco maluca, tá ligado A picareta dupla também ficou bem daorinha E pro pessoal que gosta de envelopamento Hoje esses três envelopamentos foram encontrados nos arquivos Dois deles da raridade rara Um chamado Cubic Assimilation, né, que é o envelopamento do cubo O outro, Ghoul Buddies, acho que é assim que se fala E por fim, então, um envelopamento em comum chamado Plumade Envelopamento ali bem maluquinho E olhem só, mano, danças e gestos Foi encontrado, então, né, o gesto raro chamado Lil Bounce Esse aqui, se eu não me engano, já tinha sido vazado Há um tempo atrás E, né, tá voltando aqui, então, pelo jeito Vai chegar em breve E também, né, o gesto em comum chamado Page Turn Que acredito, né, que vai ser ali você lendo um livrinho E virando a página, alguma coisa assim E olhem só, pra finalizar, então, né, a questão de itens Falando, então, né, de uma música do lobby vazada Chamada Cube Theme, né, que, então, tem o tema do cubo Obviamente, né, então, se você curte música do lobby Tá aí uma nova música que vai chegar no game E agora eu quero falar a respeito de mudanças no mapa Foi vazado, então, né, um mini mapa do jogo E dá pra ver já uma mudança em Chaminés e Chamoscantes Então, aparentemente, né, quando o jogo ficar online Você já vai poder encontrar essa mudança no mapa, tá? Como dá pra ver, vai ter uma mini cratera Vou dizer assim, ali do lado esquerdo, né, de Chaminés e Chamoscantes Como tinha aparecido, né, num vídeo anunciado recentemente pela Epic Que eu tinha comentado que essa mudança Poderia estar acontecendo em breve Pelo jeito, vai ser hoje mesmo Aí você me fala, nossa, como assim vai ter uma mudança somente agora em Chaminés Sendo que foi destruído, né, no evento final Aí da temporada passada Só que, olhem só, essa mudança tem explicação Porque, na verdade, vai sair um cubo de Chaminés Ó, já foi vazado, então, né, que um cubo Vai sair debaixo de Chaminés, tá ligado? Por isso que vai sair quebrando ali uma parte do local No canto esquerdo Claro, né, que aquela destruição no final do evento Da temporada passada não teve explicação, né Porque nada aconteceu ali De qualquer forma, então, né, agora finalmente Vai ter uma mudança, né, em Chaminés e Chamuscantes No cubo saindo debaixo do local E vai se encontrar, pelo jeito, né Com o cubo dourado ali perto, né Entre ali Doca Desleixada e Chaminés Não, Doca não Entre Penhasco, Praia e Chaminés e Chamuscantes Beleza, como dá pra ver aí na imagem Então, fique ligado, né Se você curte Chaminés hoje Você já vai poder encontrar essa mudança no mapa E outra parada muito interessante, né Com relação ao mapa É que foi vazado um novo local, né Um novo ponto de interesse Que é chamado Cidade do Cubo E olhem só, já foi vazado, né A imagem do local da cidade Olhem só que louco Parece Minecraft, né Parece não Isso aqui é Minecraft, né Com os cubos tudo roxo, né Muito louco A gente não sabe, né Onde que esse local vai aparecer no mapa De qualquer forma Tá, então, né Um local que eu achei bem da hora Porque tem a temática dessa temporada E eu acho, né Que como foi vazado hoje Vai chegar já nas próximas semanas Eu acredito, né Que no evento de Halloween Eu espero que não seja um local Por tempo limitado Porque acho que seria legal Nesse local se manter Até o final da temporada Já que tem o tema do Cubo E tudo mais E vamos combinar, né Ficou bem da hora até Tipo, só os cubinhos ali, né Realmente é Minecraft isso aí E vamos ver, né Se vai ser um local grande ou não Por essa imagem Não dá pra ter uma noção Se vai ser um local muito grande Porque a gente não tem noção De dimensão, tá ligado Mas dá pra ver vários baús Espalhados ali Então, acho que um local pequeno Não vai ser, tá ligado De qualquer forma Tá aí, então, né Um novo local que pelo jeito Vai estar chegando aí no mapa No futuro E rapaziada Vocês estão ligados, né Que eu venho comentando Que nessa atualização O Epic Games vai fazer mudanças No sistema de experiência Até o momento Eles não colocaram nada No site deles, tá Falando sobre as mudanças Que eles fizeram Vão fazer e tudo mais Mas já foi vazado Novos murais, né Que vão chegar no jogo, né Novos NPCs Que vão dar mais tarefas No caso, um NPC chamado Big Mouth A Green Fable Night Hair E também o Corvo, né Possivelmente NPCs Que vão chegar com relação aí A temática de Halloween E outra parada Que dá pra ver Que os NPCs Vão considerar mais experiência 150 mil Especificamente De cada NPC O que é bastante coisa Aí você me fala Ah, então Essa aqui Foi a mudança de XP Foi uma mudança Não sei se foi só essa Eu acho que não, tá ligado Porque como eu falei A Epic Games falou Que ia comentar, né Com a gente As mudanças Que eles vão fazer Estão pretendendo fazer Com relação à experiência E até o momento Eles não colocaram nada No site deles Eu acredito que Nas próximas horas Eles vão se pronunciar A respeito disso Mas uma mudança Já dá pra perceber Como eu acabei de falar Eu acho que os NPCs Vão considerar mais experiência Aí pra gente Beleza E claro, né Assim que a Epic Games Comentar mais coisas Sobre o sistema de XP Eu vou estar atualizando vocês Aqui no canal, ok E pra finalizar Eu quero falar desse item aqui Que eu acho que hoje mesmo Vai chegar no game, tá Chamado Chili Chug Splash Eu já tinha falado um pouco Sobre ele Já tinha sido vazado Mas agora Foi vazado uma outra Estatística do item Que é o máximo Que você pode carregar Por slot Que é 6 E eu acho que vai chegar hoje Porque não só por isso Porque também ontem Quando a Epic Games Anunciou a atualização de hoje No Twitter Eles colocaram Um emoji de pimenta Tá ligado E como esse item Tem relação com pimenta Possivelmente hoje mesmo Ele vai estar chegando E pra quem não tá ligado Esse item Quando você usa É como se fosse um cura-cura Mas com o poder de pimenta Ele cura ali sua vida E tudo mais E você também Fica mais veloz Eu tinha comentado Recentemente Sobre esse item E pelo que a galera Tava falando Você fica mais veloz ainda Do que a própria pimenta Então vamos ver Se de fato Esse item vai te deixar Você muito, muito rápido Assim que o item For liberado E os servidores No caso Ficarem online E de fato O item Chegar no game Eu vou estar atualizando Eu vou estar atualizando vocês Sobre o item Nos shorts Aqui mais tarde No canal Então fique ligado Beleza Mas então é isso Manos Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos itens vazados Se você curtiu Algumas skins vazadas Hoje Com temática de Halloween Skin do Cubo Nova skin Da Renegade Rider Na versão de Halloween Se você curtiu Ou não Se você acha Que vale a pena Poupar os rebugs Esperando ser lançado E claro Se você gostou Do vídeo Fortalece aí Com o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Nas skins Que vão ser lançadas Mudanças no mapa Nova cidade do Cubo Que pelo jeito Vai chegar muito em breve Aí no game Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui